Boa, boa minha família, vamos iniciar mais um vídeo aqui no meu canal, deixa o like e se inscreve aí família Dá atenção pra nós, meu Instagram vai estar na descrição, rapaziada já divulga o vídeo pros amigos Não esquece de deixar o likezão mano, isso aí ajuda muito nós mano Então vamos calandrar aqui, vamos de marcha, meto os protocolos mais bichos né, no silêncio, vocês sabem, pra não dar os acertos De marcha, aquele jeitão mano De marcha, patrinha Com 15 bichos aí, vai fazer um estrago É também Vamos botar o aberto, deixa eu ver se desligar Não pode esquecer né, o mais importante né Vocês sabem Vamos raspar aqui Nossa, um corolinha moscando aqui, é nada Deixa eu alandrar aqui Deixa eu alandrar aqui de quebrado aqui Vamos ver se ele tava aberto né Deixa eu ver se os dedos frangos mano Os dedos frangos mano Os dedos frangos, mas... passar um kit aqui logo, né? passar o kit primeiro que eu pôr na processação e chega lá tá no barulho de carro moço alceiro, tá de noite o quadrilho os caras tá roubando tudão também passar um kit o carro tá quebrado e já não vai nem pegar passar essa mista aqui logo levar esse corola pro time, né? ladrão de carro, vocês sabem especializado hoje não vai forrar a mata, hein, tio hoje vocês vão ver o protocolo deixa as caras no Franklin já ah, pilantrinha soltaram vou ver o corola, mas ver o CBR soltaram ah, bom demais, tio mas é por vinho, passa mal, filho quem tá indo, não vai levar o corola ainda, mano é que eu errei a mission deixa aqui no Franklin aqui, mano deixa quebradinha, né, mano ninguém viu, ninguém escuta nossa, ele logo trancou a moto logo estourar o miolo dela aqui, fio de quebrada vocês sabem, família esse boi bobo aí, fio deitou já vou voltar lá vou pegar logo o corola ainda, mano vou estourar o miolo dela aqui que essa arrombada logo trancou, mano como demais, gente CBR, fio trampão dos menor esportiva, né e de carenada os pecinhas do mal virou dos avestos da capital menor de idade, nobrezinho, esporte aposentado, é isso hoje é 59, vamos de marcha, família dos 46, que bizarro nosso o meu mais ficou e vem o do norte mas olha que nada eu tô no pariu que ele tá ali ainda tomara que nada nossa alceira ali, mano nossa alceira ali vou tirar essa, mano essa camiseta foda que a mochila não dá pra tirar, mano descer ali, mano vamos ver o que nós pega ali tá alceira vai dar bolete nós encostar ali, mano vai pro reto, time dar bolete e aquele áudio mostrando ali áudio quer pular por causa da energia deixa eu terminar de somar aqui vixi, mano carai o personagem tá fresco, hein quer pular um bagulho aqui pula, né ser arrombado o que é o mais o que é o do norte não, atropela não carai atropela não joga e aí parceiro mano, vou mandar no ao vivo não vamos aí, time a missa tá bugada, mano mano, vai assim mesmo tô nem aí, time mara que não dá desacerto mandar num rápido aqui logo pra ninguém ver a audizão vai vir na nossa esse aqui vai vir rápido zepol vim mara que ele não volta com zepol vem logo vem logo fio deixa demorada da porra viu macha, time aqui é nave, hein mano só vou deixar aqui no Franklin mesmo que nem vai ver já era procedimento rápido ainda tá cheio de micha aqui demais mano, eu vou levar aquele corolla ainda esse corolla vai vir na minha deixar ele passar depois ele vai pegar a landrar que já vai subir lá pra con sei lá mano demais, né time mandar a missa nesse corolla aqui coisa rápida procedimento mano, já até sei onde que eu vou deixar esse corolla não vou deixar junto com a audizão não pra não dar bolete pra não perder de uma vez mano entendeu vamo de macha time vamo de macha que que os procedimentos é um só vocês sabem como funciona vamo de macho ei, prazer tá me revistando ai qual que foi da fita logico caralho tá dormindo ai na parada cox foda-se tá de toco calma ai comédia vem me revistando aqui mano Que vacilão Bom média do caralho Vocês já roubamos o Corolla Acho que não era dele não, família Senão ele tinha trancado Vacilão, perdeu o Corolla, otário Era dele não Era dele não Mas vamos ver um lugarzinho pra nós entrocar aqui, mano Um lugarzinho rápido e fácil Só não pode ser pequeno mesmo lugar, né O Zeporba já tá lá Deixa aqui, ó, de quebrar Quebradinha ninguém vê, mano Os Drak faz o trampo rápido Vocês sabem, né, já toma energético Chega lá rapidão Pegar lá um Drak, mano Eu já vou meter mágica nos procedimentos, né Zeporvinho veio me revistar Tá na cara dura Olha lá, moscando ele Se tecendo Se tivesse de perto Eu já ia levar ele Tá ligado Vamos fazer os trampos no silêncio, mano Só na micha mesmo Na micha que não é conta de dinheiro Vocês sabem O Landrake tá aqui Mentira que o Landrake Squatiu, mano A gente logo squatiu, mano Caralho, tio Pegar aquela nave que tá ali no chão, mano Sei lá mesmo MT ali Não sei MT mesmo Vai acabar me atropelando Meio da rua Tentar afastar ela pra cá Zeporvinho ali tá estranho Estranho que eles é porvas ali Estranho que eles é porvas ali Mandar aqui no ao vivo, né, meu fi Aldizão no meio da rua Aí manda que não deixe desistir Aí vem fresco isso Ali era foda, mano Que os caras iam atropelar Na maldade Ele não emitia Não, aqui acho que é suado Nossa, é porvas aí Ele principal e ao chutar ele Ele ia levar a moto dele ainda Se ele trancasse Nós ia passar a mista Mesmo assim É que nós não tem tempo ruim Vocês sabem Aldizão na nossa Está sem gás, mano Só passar um kit Kit bom Que o kit é rapidão, mano Não demora, hein, time Zeporvinho Nossa, mano Nem bolos em aquele Aldi Que pá Aquele Aldi Que não é robô, mano Qual foi da fita, Zeporvinho Do carai Foi da fita o que, filho? Essa é o Zeporvinho mesmo Zeporvinho do carai Vai lá que esporola Ele vai logo me seguir Esse Bukaber Nossa, outra demonstração Deixa eu ver se Aldi aqui De quebrada Livrar outras Outras caminhadas Já, né Vocês sabem Mano, aquele mano Do corola É um Zeporvinho, hein, time Está por reto É, Zeporvas Vamos ver o que Que nós tomamos Por aí, agora Esse MT aqui, mano Mano Estou radiando ela, hein, tio Está por reto Mano, nem vou levar ela, não Que ela está no meio da rua Ela vai vir para mim Nossa, a viatura Já pensou? Passa a bicha ali Tem que ser consciente Ah, diavel Pode ir para comando Eu fui logo Sacar um Dinho Deixa eu ver se foi Se não Eu resumo Nossa, mano Ali, agachada Ali Eu nem vi Essa é o Yuri Moscando também Tomando em cima É, o que eu estou Pando é com essa MT Mesmo Vamos ver se nós Leva ela aqui Mandando ao vivo Aqui, né Qual vai ser o Zeporvinho Vai limpar na minha Tomara que nenhum Tomara que nenhum Outros é fogo Esse cara Vim me atropelar Na maldade E aí, parceiro E aí Como se afastasse Ah, nem você não Demorou Olha o mano do Corolla Olha o trampão Ah, você sabe, né Bigode Nossa Trampão, né Fio Aí sim, né MT Nossa Aí, aí Aí, aí Pô, aquele mano do Corolla Lá foi que está na sua maldade Vai ficar te seguindo Toda hora Lá O Corolla Preto Se ele vim Dá uma pá, né Dá uma más grosa, né Família Só pá, pá Mesmo Vamos ver se o Audison está aqui Ó, o Audison está aqui ainda Tá vendo aí, família Que dá bom Ah, nossa Vocês sabem, Tim Mas tá ligado, minha família O videozão Vai ficando por aqui Tamo juntão É nóis Abraço